É, boa noite! Aqui é o Shurtz falando. Deus abençoe, você que tá aí do outro lado. Eu tô aqui hoje, aqui ó. BR277, quilombo 334, sentido capital. Sentido oeste do Paraná. E tô devagar, tô devagar. Tô na minha tocada boa aí. E aí passa todo mundo louco, 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 louco. Eu tava pensando, assim, né, que hoje eu escutei um cara falar pra mim que... Falando sobre isso de andar devagar, né? Andar devagar é bom, né? Chega, é uma certeza de chegar no destino, né? Terça-noite eu estava orçando com um motorista ali em Laranjeira do Sul. E ele tava falando que ele já foi louco. Eu tava pensando no que ele tava falando e eu também já fui muito louco. Ele falou que ele tocava a noite inteira. E eu não cheguei a fazer isso, mas... Mas não leva a nada esse negócio de correr, sabe? Os mais novos hoje se acham os bonsão. É, tem que fazer um certo direito de achar isso. São mãos ao mesmo. Os caras são... Aguentam pegada, né? Mas uma hora vai chegar, assim, a... A... Vai cair a ficha. E ele vai... Vai ver que... De tudo aquilo que eu... Eu falo por mim. Tudo aquilo que eu corri. Todas as vezes que eu corri. Nunca foi pra mim. Nunca foi pra mim. Foi sempre pros outros. Infelizmente, foi sempre pros outros. Aí, ó. BR277, quilômetro 332. Foi só pros outros. Nunca foi pra mim. E... Quando a gente anda devagar... É... Anda devagar... O... O veículo que você tá dirigindo... Ele vai aumentar a durabilidade dele. Ele não vai esfregar. Vai aparecer segurança pra você. Vai aparecer segurança pra quem tá... Trafegando na mesma via que você. E... Aqueles que te esperam... Vão sempre... E receber com alegria, né? E... Aí, ó. Chuva. Chuva que Deus manda. Que maravilha, né? Deus é bom demais, ó. Tava precisando muito da chuva e ela chegou. BR277, quilômetro 331. E tamo aí, ó. Até que fica bonita a imagem de noite, né? Tamo aí, ó. BR277, quilômetro... Praticamente o 330 já. Aqui nós tamo naquela... Ahn! Rio das Mortas. E ali pra frente é aquela cachoeira bonita do lado direito. Tu sabe qual cachoeira que eu tô comprando, né? Rio... Eu não falei, eu falei Rio das Mortes. Eu falei Rio das Pedras. Verdão, hein? Rio das Pedras. Rio das Mortes. Rio das Mortes e tem outro lugar. É, tamo aí, ó. Ali logo mais pra frente é a... É a... Localidade do Guará. Mais pra frente é a Serra da Esperança. Aqui a nossa esquerda... É... Ali pra dentro tem uma fábrica de papel higiênico e a fábrica da... Erva Mato 81. Agora de noite nem tem a TV que você não vai ver nada não, viu? Só tô te falando. E tá acabando o vídeo. Fica com Deus aí, pessoal. Deus abençoe você. E obrigado por assistir.